Vamos lá então agora, valendo? Fazer uma contagem regressiva aqui em homenagem às chinesas. 5, 4, 3, 2, 1, agora vai, EBC em Tóquio, valendo! Pessoal pessoal, beleza? Olha, começou, hein? E começou antes de começar. E não é por causa do fuso horário, não. É que a cerimônia de abertura da Olimpíada de Tóquio é só na sexta-feira, mas algumas competições começam antes. Bom, a bola já rolou para Brasil e China no futebol feminino no estádio do Seu Miyagi. Seu Miyagi? Ai, ai, o estádio chama Miyagi só porque fica na cidade com o mesmo nome, tá? Mas a gente prefere Seu Miyagi mesmo. O programa é meu, eu faço o que eu quiser. Brincadeira, brincadeira, chefe, brincadeira. Eu preciso desse emprego, gente. Tô brincando, tá? O resultado você já sabe. O Brasil venceu, meteu uma goleada em cima das chinesas de 5 a 0. Mas, sinceramente, o que chama a atenção nesse jogo é outro início. O início do fim da era marca. Marta, a rainha do futebol, está jogando provavelmente na sua última Olimpíada. Uma jogadora que ultrapassou todas as marcas, considerada a melhor do mundo seis vezes. Ela foi prata em Atenas 2004 e Pequim 2008 e conquistou um segundo lugar com a seleção brasileira no Mundial de 2007. Nesse jogo contra a China, lá em Tóquio, Marta foi mais uma vez... A Marta. A protagonista, fez dois gols e se tornou a primeira jogadora a marcar em cinco edições das Olimpíadas. Foi mais uma vez acatando o time, voz da experiência e referência técnica. Mais do que isso, viu? Ela soube mais uma vez, dividiu os holofotes, bateu a maioria das faltas e escanteios, isso é verdade. Mas, na hora de cobrar o pênalti, que ela é a cobradora oficial, deixou a Andressa bater. Que estreia, amigos! Que exemplo de atleta! Que mulher! Nesta quinta-feira, é a vez da seleção masculina de futebol contra a Alemanha. Calma, Davi, não precisa chorar não, porque a gente só vai falar desse jogo no próximo vídeo. Já ativa aí as notificações para saber quando o vídeo vai para o ar, se inscreve no canal, siga a hashtag EBC em Tóquio e para não perder nenhuma informação, acesse agenciabrasil.ebc.com.br. Beleza, galera? Valeu e até a próxima! E aí